Os olhos do velho que vendendo bala Se mitou das balas que atingem a dor Ele acredita na ginga do velho E diz que é arma contra o desamor Tímido ele passa à frente a enamorada Que usa perfumes de alto valor Ela imaginava um príncipe esteiro Mas suas histórias são de um sonhador Ele não tem dinheiro, mas é verdadeiro E passa o tempo inteiro Já lhe aconselharam a não perder tempo E lhe diz que o tempo é seu professor Até no ambiente de gente bonita De bebidas caras onde fazem vida E fizeram proposta Renunciaram o amor O preço era alto e ele passa em boa Por pouco, por pouco, ele faz bem E os olhos são bons Pois são demais Até no ambiente de gente bonita De bebidas caras onde fazem vida E fizeram proposta Renunciaram o amor O preço era alto e ele não aceitou O mundo 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 Demais Ele não tem dinheiro Mas é verdadeiro E passa o tempo inteiro Procurando amor Não tem som de acabar de repente Deixando a tristeza escolher por você E aí deixa o samba invadir sua mente Perceba a semente que está em você Receita pra curar cicatriz Plante a semente de um samba naiz Na escuridão se acende uma luz que me diz A pousada a ilumina sua vista feliz Não deixe a cadência cair A nossa herança é resistir Em cada boteco um cavalo Bandeira um tantam tamborim E o carioca faz da sua gema raiz Não deixe o seu dia acabar de repente Deixando a tristeza escolher por você E aí deixa o seu dia E aí deixa o samba invadir sua mente Perceba a semente que está em você Receita pra curar cicatriz Receita pra curar cicatriz Receita pra curar cicatriz E aí deixa o samba invadir sua mente E aí deixa o samba invadir sua mente Bandeira um tantam tamborim E o brasileiro faz o mundo inteiro feliz Não deixe a cadência Não deixe a cadência cair A nossa herança é resistir Em cada boteco um cavalo Em cada boteco um cavalo Bandeira um tantam tamborim E o carioca faz da sua gema raiz Em cada boteco um cavalo Bandeira um tantam tamborim E o brasileiro faz o mundo inteiro feliz E aí deixa o samba invadir sua mente E aí deixa o samba invadir sua mente E aí deixa o samba invadir sua mente Batizando o terreiro, invadindo o asfalto, vem ganhando salões, envolvendo o mundo inteiro. Se inscreva no canal. 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 E me convida pra dançar e prazo virar Hoje estou bem, vivo bem Eu consigo ver, eu sou bem Hoje estou bem, vivo bem Eu consigo ver, eu sou bem Hoje estou bem, vivo bem Eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo ver Eu consigo ver, eu consigo ver Hoje estou bem, vivo bem Eu consigo ver, eu consigo ver Eu consigo ver, eu consigo ver Eu consigo ver, eu consigo ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assistindo a estreia de uma paixão A lembrança é a sala de exibição Onde assisto a estreia de uma paixão A CIDADE NO BRASIL 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 E você bate tão envolvida, tudo isso aconteceu No momento em que dançamos, o mundo samba desmael Eu me perco no futuro, pois agora te procuro Pelas ruas de Israel, tudo isso acontecendo No momento em que dançamos, o mundo samba desmael Eu me perco no futuro, pois agora te procuro Pelas ruas de Israel, tudo isso aconteceu Amor 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 Música Uma esquina de pé sujo Da luz do incansável São Sebastião Iluminaram os vadios Na porta de Saibiria pareco Vagamã Surge a estrela do futuro Não está Nem por mais de mal no amor É que não iria ver Estava pra acontecer O vivo é uma votação Música 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 Ele foi com as armas alegres no mundo de uma marabana O mar de quina de pé sul A luz de cançada são sem magião Iluminarão de Madrid Iluminarão de Madrid O mar de quina de pé sul A luz de cançada são sem magia O mar de quina de pé sul 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 Amor 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 Deus tem seu pé na cumprida, ele não vai desistir Mas eu venho a dar de bom e fugir da mulher Um dia ainda, só no fim, eu estará Não vou me ligar, mas nega ainda, só no fim, se despegar Oh, mas que vai ficar, mas nega Não vou me ligar, mas nega Eu vou me ligar, mas nega, só no fim, se despegar Deus tem seu pé na cumprida, só no fim, se despegar Eu sou de mais carona, só no fim, eu estou se despegar Eu vejo o carro, como te tentar do dedo Ele ouve o seu filho, você do dedo É só dentro o fim, eu vou me ligar, mas nega Não vou me ligar, mas nega, só no fim, se despegar Como é que vai ficar, mas nega Não vou me ligar, mas nega Não vou me ligar, mas nega Eu vou me imaginar, tira-te dar a vida É escrito em dar para te dar desliga Como é que foi tão tão dessa família Vou dover essa família com a franquia E a tradução do dom da bumbum Eu vou te imaginar, é o ponto de dar A santeiga me entregar Como é que vai ficar? A santeiga me entregar E se me pegar, amiga, eu vou me avisar, chega A manhã, a tristeza vai transformar-se em alegria E o sol vai brilhar no céu do novo dia Vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade Vem o alerta, cara, o sol da felicidade E um canto de amor, assim, sempre vão surgir em mim Novas fantasias, sinto vibrando o ar E sei que não é bom, há conta de esperança A esperança do amanhã, amanhã A tristeza vai transformar-se em alegria E o sol vai brilhar no céu do novo dia Vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade Vem o alerta, cara, o sol da felicidade E um canto de amor, assim, sempre vão surgir em mim Novas fantasias, sinto vibrando o ar E sei que não é bom, há conta de esperança A esperança do amanhã, amanhã A tristeza vai transformar-se em alegria E o sol vai brilhar no céu do novo dia Vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade Vem o alerta, cara, o sol da felicidade E não é bom, há conta de amor, assim, sempre vão surgir em mim Novas fantasias, sinto vibrando o ar E sei que não é bom, há conta de esperança A esperança do amanhã Alvorada para o povo brilhar, alguém chora owoman já enchei Ninguém sente dessa volta O sol favorito Que a natureza sorrindo Dirigindo, dirigindo a alma O lugar do amor, o que beleza Quem chora pela tristeza Ninguém sente o sabor O sol favorito É tão lindo, agora do mil Que a natureza sorrindo Dirigindo, dirigindo Você também me leva a morar Como os que me amam Teus caminhos estão sem vida E o que me resta é bem pouco Uma voz enrada De que não se importando Uma escrapeita a morar Você também me lembra a dorada Quando o cheiro iluminando Teus caminhos estão sem vida E o que me resta é bem pouco Ou quase nada De que vira cinto ao canto Eu vou estar perdida A morar, a morar, a morar A morar, a morar E o que beleza me vê Chora pela tristeza Que me sente o sabor O sol favorito É tão lindo, agora do mil E a natureza sorrindo Te dirigindo, dirigindo O sol favorito É tão lindo, agora do mil E a natureza sorrindo Te dirigindo, dirigindo O sol favorito Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL